Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje eu tô aqui com meu parceirão Igão, mano, do golzinho G6 que a gente colocou escape aí, colocou difusor, bagulho mano, tá berrando demais, tá só o cano, tá com o difusor ali, tirou o silenciador primeiro, rapaziada, bagulho tá berrando demais, e tamo aqui com o meu polo, rapaziada, pra quem não sabe aí, pra quem me acompanha sempre aí, tá ligado que eu mudei o escapamento, tô mudando muita coisa nele, coloquei o escapizão, eu vou mostrar o difusor ali pra vocês do gol, vou mostrar o primeiro escapizão aqui do polo aqui ó, Tamo usando esse escapizão aqui, rapaziada, dois canos, gigantão, bagulho berra demais, e rapaziada, no golzinho G6, tamo usando um difusor aqui ó, vou entrar aqui debaixo aqui pra vocês verem, aquele difusor lá, rapaziada, ó, difusor top, mano, faz um barulhão, liga ali seu carro ali, mano, só pro pessoal ver, rapaziada, o bagulho tá chamando demais Olha o barulho disso, rapaziada, olha o barulho, dá uma acelerada aí Nossa, tá top demais, top demais, nossa, tô curtindo pra caramba, curti pra caramba o barulho do golzinho, e agora, mano, liga lá o polo lá, pra galera, ele vai ligar o polo aí, rapaziada, dá uma pisada só pra vocês verem como que tá Olha o barulhão Dá uma pisada, dá uma pisada, dá uma pisada São das pessoas, tá chamando muita atenção o golzinho, com o escape, e o polão também, o pessoal não entende, mano, o pessoal vê, fala, pô mano, o que esses dois mano tá fazendo, né, velho A mulher, tinha uma mulher lá na ponta, lá, nós entrou, com o bagulho berrando, a mulher já ficou olhando, já assustada Fih, o bagulho tá chamando, rapaziada, tá chamando demais Tá um rolezão, pesado, mano, mas fala aí, velho, tá curtindo mesmo? Quanto você pagou no difusor? 189, rapaziada, no difusorzinho, brabo Na Connect, né, você comprou a Connect Part, você comprou Mano, bagulho, brabo demais, super recomendo, ó o barulhão na lenta, velho, bagulho, você tá doido Então, rapaziada, pra quem não viu o golzinho por dentro aqui, ó, brabo demais E a gente vai sair pro rolezão agora, mano, a gente vai dar um olê pesado Rapaziada, fortalece no like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos no canal Bora pro rolezão, men Bora Bora lá, men Os dois, mano, cê é louco, pai Ó o bagulhão Fala-se no BR Cê tá doido, pai Vamos lá, hein, men Tirar o celular aqui Colocar a câmera na cabeça, rapaziada Bora curtir o rolezão, rapaziada Tamo com o golzinho ali, ó Golzinho, mano, tá berrando pra caramba E tamo com o polão aqui, fi A gente veio dar um rolezão, mano Pra chamar a atenção das pessoas A mesma reação das pessoas tá sendo top, mano O barulhão do golzinho E o barulhão do... Ó, brabo Vai na frente, mano, pra nós escutar o... Deixa ele na frente, rapaziada Pra vocês escutar os barulhão Como que tá O bagulhozinho tá chamando demais, velho Demais O golzinho tá berrando, rapaziada De verdade, mano Ó o eco Nossa senhora, pai Ó o golzinho Cê tá doido? Mano, isso aqui é mais realização de um sonho, rapaziada Porque, mano, a gente tinha carro velho A gente andava de busão Ia trampar de busão Parceria monstro aí, fechada A gente conseguiu evoluir junto aí Na caminhada Ele conquistava lá Eu conquistava aqui A gente ia atrás de um projeto lá Ele ia atrás de um projeto aqui Mano, a gente chegou Rapaziada Mano, velho Sem palavras de verdade, mano É sonho Tudo isso aqui é sonho Realização Então nunca Acredite sempre no seu sonho Nunca desista, rapaziada Que você vai chegar Olha lá, velho Nossa O bagulho tá chamando demais, velho Chamando demais A gente vai passar ali, ó No corredor central Corredor central ali, men Chamando atenção Reação das pessoas ali, ó Olhando, ó Todo mundo olha, fi A gente vai passar ali, ó A menina já tá em choque ali Fiz o tiozão, então Todo mundo em choque, mano O bagulho chama, pai O bagulho chama demais A gente vai passar lá no corredor central, rapaziada Pra ver a ação das pessoas A menininha ali ficou em choque, pai Passou olhando, nós com a câmera na cabeça Nossa, da hora, pai Da hora A rolêzão brabo, mano A rolêzão brabo pra vocês Vocês que curtem pra caramba E aí, parou? Passa lá no corredor central lá, mano Lá naquele lá É, eu vou gravar a reação A gente vai passar no corredor central, rapaziada Vocês vão ver a reação das pessoas Os dois bagulhozão bem errando Chama atenção demais, mano Nossa, é louco, pai Chama atenção demais, rapaziada Olha a reação dos carinha ali Olhando Pode ir pra aqui Hoje eu tô de lambor Olha o tiozinho olhando A reação, filho Chama, filho Ótimo Chama, filho O bagulhozinho tá achável ou não? Cê é louco, mano A reação das pessoas é a melhor, mano Cê é louco Muito top, meu Muito top Cê é louco E aí, rapaziada Que cês tão curtindo, mano Os vídeos Espero que sim, mano Que bagulhozão tá brabo Os dois tá perrando demais, meu Agora a gente vai lá pra Alphaville Alphaville de Bauru Ficou o bagulho bem errando, tio O bagulho tá berrando demais, pai Cê tá doido Nossa, a reação das pessoas foi demais, mano E o guardinha olhando nós O guardinha ficou olhando, tio O guardinha ficou olhando demais O pessoal As meninas que estavam do outro lado Nossa, ficou de cara, mano Ficou olhando, falou, mano Os caras admirou O rapaziada admirou Porque o relezão foi brabo, mano Foi brabo O pessoal curtiu demais, hein De verdade Só vi a reação das pessoas olhando o bagulhão Top, velho Top Top demais Cê tá doido É, men Ralando aqui pra trazer os vídeos pra vocês Os vídeos brabo E o que vocês estão achando, mano Deixa muitos comentários Compartilha E o que vocês estão achando, mano Bolezão brabo Mano, esse rolê Tá brabo, mano, golzinho Salcando, pra falar a verdade Tá com o difusor brabo, tirou o silenciador E o polão, mano Tá com o escape esportivo Que eu preparei certinho, o bagulho tá brabo demais Tá berrando demais Nossa, eu tô curtindo pra caramba esse rolê, velho Pra gente, mano, que andava Ele andava de ônibus, eu andava de ônibus, mano E olha onde a gente tá hoje, mano Você é louco, cara Sem palavras mesmo, de verdade, rapaziada Sem palavras De poder chegar aqui, mano É uma sensação boa, cara Que a gente nunca sonhou, mano Que a gente ia chegar, tá ligado? E olha onde a gente chegou, mano Você é louco Mano, é só progresso Que nós vamos lá Ó, o mozinho tá berrando, hein Você tá doido Você tá errando demais, pai Vou colar aqui do lado dele aqui Que eu vou falar um negócio Pra gente ir por outro caminho, mano Ó, o brabo Ó, o brabo Vamos pela Nossa Senhora de Fátima Que é por baixo É, a gente pega pela praça lá Vai Vai Ó Vem se esse bagulho tá berrando, pai Você tá doido Tá berrando demais Vem se esse bagulho tá berrando Vem se esse bagulho tá berrando Ó Cê tá doido Top demais rapaziada O que vocês estão achando dos vídeos Então é isso aí A gente vai no Alphaville Vamos gravar mais vídeos pra vocês E é isso aí, rolezão Todo mundo olhou, cê tá doido Tamo junto, é nóis Vamos gravando os vídeos aí, não pode parar né Tamo junto Tchau